Marco Antônio Brás de Carvalho, presente! Marco Antônio Brás de Carvalho, presente! Agora e sempre, Marco Antônio Brás de Carvalho, presente! Quem matou o marquito foi o delírio! Vamos nessa, baixinha! Vamos, meu compadre! Estou na ditadura no Brasil! O recado introduiu, até possível! O empresário e a mídia encomeram! O que é que eu vou mentirar? Aí é bom! E se na verdade agora deve ser contada Melhor é ir pra lua eleitadas, camarada! No meio do condom, a mentira escancarada E a democratura é uma lamerada! Quem doutorou o Cé! Foi os gambé! Foi os gambé! Quem perseguiu o zico! Foi os milico! Foi os milico! Quem doutorou o Cé! Foi os milico! Foi os milico! Foi os milico! Foi os milico! Foi os milico que restou! E restou a ditadura no Brasil! E o recado do mundo até o Cé! Foi o empresário e a mídia encomerou! Com a mentira! Com a mentira!